Fala galerinha! Sejam bem-vindos ao canal O Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje eu que vou fazer o unboxing surreal do livro Senhor Boa Aventura que acabou de chegar na loja do Bolseiro. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, deixe de ser um trauzinho e se inscreva agora mesmo no botãozinho vermelho aqui embaixo. E já deixa o joinha e clica no sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E sem mais demora, vamos ao unboxing! Então vamos lá, Lolo! Deixa o papai cortar aqui pra você, tá bom? Tá! Mais pra ela um pouquinho... Aí! Agora é sapato meio... É! Espera aí... Eu acho que tá fácil, hein? Olha só, ele já vai aparecer, hein? Quer dar uma olhada? Sim! Abre você, então! Isso, eu vou segurar aqui... Vai abrindo! Isso! Que lindo! Nossa, Lolo! Pega ele! Ae... 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 Então põe aí, põe aqui no meio, pra galera ver... Deixa o papai tirar o plástico, então já... Aí a gente mostra ali pra outra câmera... Tá bom! Pera aí... Ah, deu pra tirar sem a tesoura... Vamos lá... Puxa aí, ajuda o papai... Tá... Deixa eu ver esses aqui... Ae... Ae... Mostra pra aquela câmera lá... Isso! Mostra mais perto... Ae... Olha que legal, galera! Esse livro ficou mó bonito, né, Lolo? É... Olha isso! Muito bom! Vamos abrir ele, põe ele aí no centro de novo... Vamos enquadrar aqui... Isso! Vamos enquadrar mais pra cá, porque você abre ele até aqui, tá bom? Tá! Vai lá! Vai o seguro desse lado... Olha só! Uauuuu! Legal! Aqui a nota edição brasileira... Boa leitura, hein? Ah, tem mais uma página aqui, a introdução... Já tem alguns desenhos do Tolkien... Você sabe que são todos os desenhos do Tolkien, né? Uhum... Olha só! Lê aí pra gente! O senhor Boa Leitura... Morava em uma casa... Ae... Vamos passando ver os desenhos na casa dele... Nossa! Olha o dentro! Quem que é? A Girafoelho! Aqui, ó... Disse... O Girafoelho! O Girafoelho! É... Vai passando! Ae... Olha a bicicleta dele! Gigantesca! Que legal! É ele no carro dele! É... É um carro amarelo! O chapéu dele é gigantesca! Uhum... 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 Acho que houve algum acidente aí, né? Seu Zé Dias... Passando Olha os ursos Arquitete e Bruno Aconteceu alguma coisa aqui Nossa Depois o papai vai ler para você Na verdade você pode ler Depois então Esse daqui já é seu E você vai ler ele A gente está passando rapidinho Só para o pessoal ver mais ou menos por cima Como que está bem feito As páginas são bem legais também O material Olha só O que você achou das ilustrações Bem legal E as letras são bem grandes Fica mais fácil Para as crianças lerem Floresta dos três ursos Ficou à noite Tem bastante página Vamos passar bastante aqui Porque vamos ver quantas páginas tem Vou dar uma folheada aqui para a galera ver Olha ele dormiu ali De frente à lareira Olha o girafoelho de novo Esse girafoelho É Vamos fazer assim Lolo Tem quantas páginas? Vamos ver Olha Até aqui 105 106 107 Isso aí E o final aqui Ficou bem legal Essa guarda Muito bom o finalzinho aqui Muito legal Eu adorei esse livro Ele ficou muito bonito E já tem ele lá na loja do bolseiro E galerinha Vocês já viraram membros? Tem muitas coisas legais Os links para comprar esse livro E para se tornar membro Estão aqui embaixo Clica agora E é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Clique no gostei E se inscreva aqui no canal Eu não conheço a metade de vocês A metade que gostaria E gosto menos da metade de vocês A metade que vocês merecem